Fala galerinha, tô aqui, trajado aqui, de terno aqui, oficialmente trajado com o manto rubro-negro e vou ensinar pra vocês aqui a introdução do Flamengo, se Deus quiser, quinta-feira agora vamos ser campeões na 38ª rodada contra o São Paulo, fé em Deus, vamos ganhar e vamos ser campeões novamente do Brasileirão 2020, que vai ter o fim agora em 2021 e vou ensinar pra vocês aqui a introdução do Flamengo, passo a passo bem fácil, muita gente acha difícil porque tem muita voltinha vou fazer do jeito que eu faço naturalmente, na velocidade normal, depois um pouco mais lento e vou estipular aqui uma meta de likes, mil likes, mil likes eu solto aqui a versão completa do jeitinho que eu toco do hino do Flamengo, a aula, vou ensinar pra vocês passo a passo o hino do Flamengo no saxofone alto então vamos papocar o like galera, vamos deixar porque temos aqui mais de 50 mil inscritos e eu acredito que vocês conseguem mais de mil likes aí, vamos deixar e vamos lá velocidade normal essa aí, agora vamos mais lento eu vou estar deixando pra vocês aqui as notas, as notas dessa introdução do hino do Flamengo tá aqui na descrição aqui embaixo, então tipo, eu não vou colocar as notas no vídeo mas vai estar aqui embaixo, igualzinho que eu faço eu gostaria da opinião de vocês aí, nos comentários aí, o que vocês acham? vocês acham parecido mesmo com o Pedro do Flamengo? eu lembro um pouquinho ele ou não? tamo junto, até o próximo vídeo espero aí que vocês consigam bater a meta aí de mais de mil likes mil likes, eu solto a aula completa a galera pediu aulas, aulas do hino do Flamengo tá aí a introdução e eu quero fazer o hino completo tô doido pra fazer o hino completo, depende de vocês vamos deixar o like, se inscreve nesse canal tamo junto e Flamengo é campeão e eu vou deixar o like, se inscreve no canal